Música Durante a ditadura, um jovem de origem egípcia se envolve com a militância. Aos 21 anos é preso e durante 4 anos permanece protestando e denunciando crimes do regime militar, ainda que atrás das grades. O Café com Q de hoje recebe o ex-preso político e autor da obra Resistência atrás das grades, Maurício Politi. Olá Maurício, tudo bem? Tudo bem, sim. Maurício, você nasceu no Egito e veio para o Brasil ainda criança. Exatamente, tinha a idade de 7 anos quando eu cheguei ao Brasil junto com a família. E isso foi devido a causas políticas, né? Sim, foi devido a uma guerra que teve no ano de 1956, quando um governo egípcio tomou o poder e expulsou todos os que eram de origem judaica e descendentes estrangeiros. Então, por isso, tivemos que sair do Egito, todos os familiares e viemos para o Brasil. E aí, no período da juventude, como surgiu o seu interesse pela militância? Eu terminei o curso secundário, na época, e me preparava para entrar na universidade. E a gente se envolvia muito com os acontecimentos políticos da época. Nós tínhamos professores desde a idade dos 15, de 6 anos, que tratavam de incutir na gente uma consciência social. Era a época das grandes manifestações, antes do golpe militar, a favor das reformas de base, da reforma de educação. Então, daí é que veio a consciência política de fazer alguma coisa, né? De contribuir para que o país fosse um país mais justo do ponto de vista social. E como você se sentiu ao ser preso no ano de 1970? É difícil, né, a gente voltar atrás de 40 anos, mas realmente, para mim, foi uma surpresa. Por mais que a gente esperasse que algum dia isso pudesse acontecer, quando acontece, é um choque, né? Eu tinha, na época, 21 anos de idade e, de repente, ser cercado por policiais, militares, ser levado, foi realmente um choque e deixou muito abalado. Como seus pais reagiram quando souberam da notícia que você estava preso? Meus pais não sabiam da minha militância, não sabiam absolutamente nada. Eu fiquei, como todos os que eram presos, eram levados a um lugar, uma delegacia, que inicialmente chamavam de Operação Bandeirantes. E ali você era sequestrado, quer dizer, você estava lá, ninguém sabia onde você estava. Então, naturalmente, você pode imaginar meus pais não voltando para casa, indagando onde é que estava. Então, durante 27 dias, eles ficaram sem saber onde é que eu estava, sabiam só que eu estava preso. E durante a prisão, houve uma grande mobilização por uma greve de fome, que você também fez parte. O livro que eu lancei, ele fala justamente desse episódio, que foi um episódio específico que ocorreu em 1972, quer dizer, dois anos depois da minha prisão. Teve um momento em São Paulo, na capital, onde tinha mais ou menos 300, 350 presos entre homens e mulheres que ficavam num presídio chamado Presídio Tiradentes. E na medida em que ocorria muitas arbitrariedades dentro desse presídio, principalmente com presos comuns, não conosco, tanto. Também nós éramos alvo de perseguição, enfim, de muita humilhação dentro, mas não tinha tortura, nem desaparecimento. Os presos comuns tinham isso. E nós, como presos políticos mais conscientes, a gente começou a denunciar isso para a imprensa, para a imprensa internacional. E isso fez com que o governo passasse a ver esse presídio como um foco de rebelião. E eles chamavam, assim, na gíria da época, o aparelhão Tiradentes. O aparelho, na época, era um lugar onde se reuniam as pessoas que eram contra o regime. E eles começaram a dividir em pequenos grupos. E nós não aceitamos isso porque justamente na nossa união residia a nossa força. Então, fizemos uma greve de fome para protestar contra essa medida. E qual era a sua intenção ao escrever todos os dias o que se passava com vocês em forma de diário? Registro, né? Principalmente o registro do que acontecia. Nós fomos isolados, eu fiz parte de um grupo de seis pessoas. E cada um metido, assim, na sua cela, eu tive uma ideia de fazer um registro do que acontecia todos os dias, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então eu pensei, bom, já que estamos isolados, não tem visita. Depois teve, mas no início não tinha. Pelo menos que fique registrado o que está acontecendo com a gente. Se a gente sumir, alguém vai achar essas folhas. E foi essa a minha intenção. Esse diário ficou na gaveta há mais de 30 anos. E só foi, recentemente, há uns anos atrás, que eu descobri que esse fato, essa greve de fome, que durou, na verdade, 33 dias aqui em Venceslau e mais seis dias em São Paulo, quer dizer, teve duas fases, ninguém sabe, porque não saiu nada na imprensa. Saiu depois na imprensa internacional. Então, quando eu vi isso, eu falei, bom, está na hora de publicar esse diário, para que o Juventude, para que os historiadores, pesquisadores saibam o que houve. E, principalmente, as pessoas daqui da região, saibam que também aqui na região houve repressão militar. A gente tem muita tendência de pensar que os movimentos contra a ditadura foram só nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. E não é verdade. Em muitos lugares no interior também houve resistência, também houve aliados da ditadura muito fortes, como o médico que cuidou da gente, que eu relato no livro. No fim, a gente ficou 33 dias sem comer, só tomando soro, e não adiantou nada. A gente não ganhou absolutamente nada, ficamos aqui em Presidente Venceslau até o fim das nossas... No meu caso, eu fui condenado há quatro anos, fiquei até o fim da minha prisão aqui na penitenciária. E, nessa época, os jovens se organizavam por meio de jornais ou reuniões escondidas, né, tiras como secretas. Você acredita que a internet, ela seja uma forma de organização hoje em dia? Ah, hoje, se tivesse a internet naquele tempo, teria sido mais fácil. Hoje, sim, hoje, né, a internet já é um instrumento de, enfim, de comunicação e de mídia e de tudo o que serve, que a gente está vendo as consequências da internet no mundo todo, né, desde os países árabes até a Grécia, até os movimentos aqui no Brasil contra a corrupção, né, tudo feito por internet. Naquele tempo não tinha internet, não tinha computador, não tinha telefone celular, então era difícil. A gente sempre fala, nunca ninguém pesquisou quantas pessoas foram empregadas para seguir outras, quanta papelada, tinha máquina de escrever, não tinha computador, quantos papéis foram, né, eu que fiz uma pesquisa no arquivo, eu vejo a quantidade de papéis. Quanto custou para o país, para o povo brasileiro, essa estrutura de repressão? Custou muito porque, claro, não tinha esses meios que hoje tem. E, na sua opinião, qual a importância da política para a juventude, Maurício, e também a que se deve esse certo desinteresse ao tema? O que a gente nota hoje em dia é que o desinteresse é por uma participação cidadã, né, por quê? Porque a realidade é outra, essa realidade hoje que é muito mais difícil do que aquela, pela sobrevivência do jovem, né. O que a gente fala sempre é que sempre tem uma forma de você exercer a sua consciência cidadã. E isso que a gente tem que exercer, não importa que seja na política ou fora da política, é importante você ter consciência do país que você vive. E eu acho que a juventude tem essa consciência. E como você se sente com relação ao episódio da USP, onde os estudantes estão protestando contra a presença da PM dentro da universidade? Não está nos mesmos moldes que estávamos, que estava na nossa época. Na nossa época, a PM estava dentro para perseguir aqueles que tinham uma participação política. O que a gente não pode concordar é que para reprimir 30 estudantes que estavam na reitoria, apareceu um aparato de 400 pessoas, helicópteros e tal, como se fosse bandidos que estavam, né. Então eu acho que aí foi um exagero. E quanto aos jornalistas, você acredita que haja espaço para jornalistas militantes no mercado de trabalho? Eu acho que tem, mas não muito na grande mídia, né. Infelizmente, a grande mídia está dominada pelos interesses econômicos, e os interesses econômicos são os mesmos que eram atuantes naquela época, né. Então, eu acho que jornalista militante, cada vez mais você encontra em blogs, em televisões como a de vocês, alternativas, por internet, né. Eu acho que aí sim, existem muitos militantes. Rádio comunitária, né, é uma coisa que se avançou muito nos últimos anos. Qual a importância da instauração de uma Comissão da Verdade para quem conheceu a ditadura tão de perto? É um passo fundamental para a história do Brasil. O objetivo da Comissão da Verdade é... Primeiro, a Comissão da Verdade é um requisito essencial de uma coisa que a gente chama de justiça de transição. A justiça de transição que é... Como é que você, de um período ditatorial, você passa a uma democracia? Quais são os passos que você tem que dar? Então, é muito importante, eu acho que é uma conquista da sociedade, né. E após ter passado por tantas experiências, você pode dizer que valeu a pena? E por quê? Eu acho que valeu a pena, porque se não fizesse sido o movimento, tanto o da juventude, como os dos menos jovens, na luta e na confrontação ao regime que era ilegal e era ilegítimo. Essa luta da gente ajudou a contribuir para que viesse a lei da anistia, para que viesse a democracia. E quem viveu naqueles anos sob censura, falta de liberdade, e vive hoje, e a gente pode conversar sobre esse tema na televisão livremente, sabe o grande valor que tem a democracia. E para terminar, Maurício, café com o quê? Café com direitos humanos. Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. E para você que se interessou pela história, pode ter mais informações no livro Resistência Atrás das Grades. Muito obrigada e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti